Hoje o programa Solta o Verbo veio aqui ao Hotel da Bahia para entrevistarmos o cantor Claudio Venturini, vocalista da banda 14 Bis, que se apresentou pela turnê do seu novo CD e DVD ao vivo aqui no Teatro Castro Alves em Salvador. Venha com a gente para conferir essa incrível entrevista. E aí Claudio, como vai? Tudo bom? Tudo tranquilo, na boa. E o show do Teatro Castro Alves superou as expectativas? Como é que foi? Para quem tinha, sei lá, quase 10 anos que a gente não tocava, acho que no nosso teatro, acho que uns 10 anos que a gente não tocava, foi muito bom, voltou uns dois dias, o que foi um bom sinal para a gente, que os últimos shows que a gente fez na Bahia, em Salvador, não foram em locais muito legais, assim, então eu gostei muito. É, vocês descontaram no cenário musical no início da década de 80. Exatamente. Mas em que ano exatamente vocês começaram a fazer sucesso e qual foi a música que os altou a fama? Em 80 mesmo, o primeiro disco a música foi Natural. A primeira música que ela já... o disco já saiu arrebentando na época, porque tinha muito pouca banda na época, né? Então a gente entrou num espaço virgem praticamente, não tinha... Tinha que as bandas de rock que tinham, era daqui, a Cor do Som, né, que era uma mistura do Armandinho com o Dádio, o pessoal velho daqui da Bahia com o pessoal lá do Rio, o 14 Bis e logo depois veio o Roupa Nova. Antes disso não tinha praticamente ninguém, então a gente, no espaço, estava esperando alguém para chegar. A gente chegou primeiro, já chegou arrebentando. Já chegou com o que é sério. Mas antes mesmo de formar o 14 Bis, vocês integraram o Clube da Esquina, né? É, eu na verdade sou um pouco mais novo do que o resto da banda. Quem participou do Clube da Esquina foi meu irmão Flávio e o Vermelho. Gravaram o segundo disco Clube da Esquina. E o resto da banda tem uma outra história, né? Por exemplo, o Magrão e o Flávio, eles fizeram parte do grupo de rock progressivo das décadas de 70, que era o Terço, né? Porque tinha os Mutantes, então tinha o Mutantes e o Terço. O Terço, o Flávio e o Vermelho participavam. Já, o Flávio e o Magrão, aliás. Um festival de deputados juntos, também, que ele ficou no contexto. Exatamente. Aí teve também o Vermelho, que é o tecladista, e o baterista, que é o Eli, eles participaram de uma banda baiana, chamada Bendengó. O Bendengó foi uma banda que tocou com o Caetano Veloso. Na época, eles acompanhavam o Caetano, e falavam com o Eli, os dias para o Eli ser meio baiano, que demorou muito tempo em São Paulo. Tem uma esquina específica onde vocês se encontravam? Tem, existe a esquina, a esquina da Rua Paraisópolis, com a Rua Divinópolis, em Belo Horizonte. Aliás, é uma esquina interessante, Paraisópolis e Divinópolis. Essa esquina é a esquina da casa dos pais do Loborges, né? Que é onde o pessoal ficava sentado ali, tocando violão e tal. Então, na verdade, o nome clube da esquina veio por causa dessa esquina. Você batalha aí, que é a sua mãe. E tem que se motivou, né? Você está lá. E aí, no nosso caso, tinha uma outra esquina, que era da casa da minha mãe, que era uma pensão feminina, onde a gente morava, perto da escola de medicina de Belo Horizonte. Então, eu falava que morava no Paraíso, porque a minha casa tem aí, eu e meu pai, de homem, 42 mulheres. Então, era uma felicidade tremenda. Imagina, o caso muito bem frequentada, todos os meus amigos queriam engargar. Não é certo que vocês imaginavam que chegariam onde vocês chegaram? A ideia era essa. A gente, todo mundo ali, sabia que ia mexer com muito mesmo, porque gostavam, não porque queria atingir o sucesso, porque a gente gostava de fazer música mesmo, né? Então, quem visitava e vivia na minha casa era o Gato Guedes, o Lobo Borges, o Tony Horta, o próprio Milton Nascimento, essa galera toda vivia ali. Era um círculo altamente musical mesmo, né? Não tinha como você fugir muito, não. Você estava ali, né? De muito ao vivo com aquelas pessoas. Eu aprendi a tocar com esses caras, né? Todos são mais velhos do que eu. Eu tive que correr um pouquinho para chegar. Então, eu comecei muito cedo. Tanto que o Lobo Borges me chamou para tocar e eu gravei o primeiro disco do Louco, que foi o Via Laca, o primeiro disco que ele gravou logo depois do Clube da Esquina. Esse disco eu tinha 16, 16 anos, quando eu gravei. É, gravei bem muito. Muitos de vocês chegaram a cogitar a possibilidade de seguir uma outra carreira que não é musical? É, veio o que eu fiz eletrônica. Eu soube eletrônica. Eu gostava muito. Eu cheguei a passar na prova em Minas, porque na época eu estava em plena ditadura. E o ITA naquela época não é o que era hoje. Não é tão difícil quanto é hoje. Era mais fácil você passar. E na verdade, eu passei para a engenharia eletrônica. A engenharia eletrônica na época era considerada segurança nacional. Foi de militar. Então, os dois primeiros anos eram juntamente com a elétrica. A gente fazia na Federal em Belo Horizonte e os últimos três anos era só a única. Você só podia fazer lá. Então, assim, quem passasse para a engenharia eletrônica já estava encaminhado para fazer lá, porque os militares estavam de olho nessa turma que era considerada coisa estratégica para o Brasil. Foi de militar. Mas graças a Deus você acabou. Não deu nem tempo, porque eu fiz a prova que minha mãe falava Ah, você vai estar querendo virar músico por causa do seu irmão, porque o Flávio já tinha o texto, já era uma banda conhecida nacionalmente. E eu era um bom aluno, eu era chamado CDF, eu era um bom aluno na escola e tal. O pessoal achava que eu ia me dar melhor. E você chegou a trabalhar como técnico, né? Técnica, eu voltei muito show, né? Eu aprendi a engenharia eletrônica até hoje. Por exemplo, o som que eu uso no palco, quem mixa, quem monta, quem faz, sou eu mesmo. Eu mesmo gosto de... Não, é legal de você cuidar do seu, porque se você for reclamar, reclama de você mesmo. E ao mesmo tempo, pra eu poder cobrar dos caras, eu sei onde é que eu estou cobrando, porque eu também conheço o lado deles, né? Então isso é bom. Fora o barato de colina, a formação da banda continua a mesma desde que surgiu, sim. E hoje em dia, o mais comum é você ver muitos grupos musicais se escancelarem, trocarem de componente... Compreendendo dessa duradoura união de sucesso. Parece que eu não sei, se eu soubesse, eu engarrafava hoje em dia, né? Mas eu acho que só a gente é muito tranquilo, e a gente também procura não ficar... Quer dizer, imagina, a gente tocou aqui no sábado e domingo. Hoje já é terça-feira, eu não encontrei com ninguém. Não sei nem onde as descaras estão. Porque cada um sai do seu canto, cada um sai do seu lado. Acabou o show, acabou a história, a gente meio que vai cuidar cada um da sua vida. A gente não fica muito grudado demais, não. Porque a gente vive muito tempo em estrada, mas nesse mês a gente tem 15 shows em 30 dias. Então a gente fica mais junto na estrada, fazendo show do que na casa da gente, com a própria família. Então, isso se torna uma família também. Mas a gente evita ficar muito colado demais. Sabe, matrículas, tipo, enxergar também, né? Ah, como é que quando tanto rola também, que está aí, porque também está meio sem sol, mas a galera já estava toda na praia. Vocês são românticos por excelência, né? É. Muitas dessas músicas falam do amor e são verdadeiras poesias. Até mesmo quando a letra tem um tom mais contestador, percebe-se um certo romantismo, uma esperança na mudança, na melhoria das coisas. Hum. Seria essa a marca maior de 14 dias? A Uca dos Gris é um grupo fundamentalmente instrumental e vocal. Agora, quanto ao lado de letra, a gente foi acusado muito na época dos anos 80 de ser arcádico, né? As letras falam muito desse tipo de coisa e tal. Por exemplo, a gente defendia, no começo, antes disso ser moda, a gente falava muito do lado do planeta sonho, do planeta não sei o que, falava muito de ecologia, esse tipo de coisa, que não era moda nos anos 80. Muito ao contrário. Quando a gente vinha de uma ditadura militar de muitos anos, ali o pessoal ainda queria que você tivesse um engajamento político, aquela coisa toda. E a gente achava que as diretas já estavam chegando, o país já estava democratizando, a gente estava de olho em outra coisa. A gente estava vendo que o pessoal estava detonando muito o planeta, e essa coisa toda da ecologia que a gente achava bacana e como mal interpretava durante os anos 80. Depois as pessoas sacaram essa ideia, aí a gente ficou... É, basta você ver isso também. Dez anos depois, que a gente já vinha falando desse assunto há muito tempo, então a gente ficou um pouco... A gente tinha até uns letritas que trabalham com a gente, pode dizer não só a gente, mas o pessoal mesmo, o Márcio Borges, que enxergou isso antes. E qual a sua filha sobre a pop canária do rock? Ah, eu gosto muito das bandas, principalmente o pessoal do pop mineiro lá, eu gosto muito das turmas, são todos meus amigos, a gente já trabalhou de alguma forma junto, o pessoal do Tia Nastata, que não sei nem, eu não conheço isso aqui, eu conheço. O Tia Nastata é um hardcore, é legal, tem umas bandas um pouco mais pesadas, que eu também gosto muito, porque eu estou vendo o pessoal do Eminence, que é a turma que veio depois do Sepultura, que vem assim, é o rock mais, é o death metal mesmo, os caras pesados, tem o pop do Skank, do J. Quest, do próprio, como é que chama, o pessoal do Fernando Atacai lá, o Pafu, que é muito legal, eu vejo isso com bons olhos, e não só lá, no Brasil todo tem banda legal, no Sul tem muita banda boa, o cenário do rock no Rio Grande do Sul é muito forte, lá do Blues tem aquela Cachorro Grande, tem um monte de gente boa, aqui da Bahia a gente sabe que tem um movimento forte, que às vezes não é muito visível, porque a visibilidade, pelo menos no Sul da Bahia, é muito voltada para o setor mais, de Carnaval, de Axé, e essa coisa, e deixa em detrimento de muita coisa que a gente sabe que tem aqui, inclusive o movimento de jazz aqui, que eu sei que é forte, porque eu conheci os caras tocavam no Solado Unhão, na turma sábado, pois é, eu fui quando a outra vez que eu estava aqui em Salvador, eu sempre fui lá ver, aliás, o cara que tocou que abriu o show da gente lá, é um dos guitarristas que toca nessa história, eu acho legal, é um movimento pouco que a gente conhece, e é muito bom, tem bandas muito boas aqui também, tem o Retrofoguete, Carnaval, a gente não conhece o que não chega, às vezes a gente tem dificuldade de, embora a internet dê uma facilitada na vida, hoje a gente pode buscar muito mais até na net, do que na loja de discos, é, a gente tem um movimento, até na lua de discos, até na lua de discos, às vezes você tem uma receita delas, eu acho que é um movimento.